Estamos aqui para mais um encontro em torno da ontologia do ser social de Lukács. Hoje vamos discutir, fazer uma discussão sobre o que há de específico no ser social, certo? É no gênero humano, na espécie humana. Eu vou começar aqui com um livro que, aliás, chegou hoje, o Tidim, que é Deus, uma história humana do Reza Aslan, escritor iraniano. Depois vocês vão decidir porque eu comecei a ler e achei muito interessante essa introdução dele. Ele vai dizer assim, logo no primeiro capítulo. No início era o vazio, trevas, caos, um vasto mar de vazio sem forma ou substância, sem céu, sem terra, sem separação das águas. Nenhum Deus se manifestou, nem nomes foram pronunciados. Nenhum destino foi decretado, até um lampejo, uma luz e uma súbita expansão do espaço e do tempo, de energia e matéria, de átomos e moléculas, os blocos de construção de 100 bilhões de galáxias, cada uma com uma centena de bilhões de estrelas. Perto de uma dessas estrelas, uma partícula de poeira, de tamanho micrométrico, colide com outra, e através de centenas de milhões de anos de crescimento, começa a girar, reunindo massa, formando uma crostra, e criando oceanos, terras e, inesperadamente, vida, simples, depois complexa, deslizando, depois andando. Milênios se vão enquanto as geleiras avançam e recuam sobre a superfície da terra. As calotas de gelo se derretem e os mares se elevam. Os glaciares continentais amolecem e deslizam sobre as baixas colinas e vales da Europa e da Ásia, transformando vastas florestas em planícies, sem árvores. E nesse refúgio comparecem os icunábulos de nossa espécie, os históricos Adão e Eva, se você preferir, homo sapiens, o homem sagaz. Veja, eu achei isso muito interessante, porque, de certa forma, com essa linguagem poética, ele vai expressar a unidade, certo? A unidade na diferença do que é o ser. Então, o ser, vamos dizer assim, é tudo que existe, né? É o processo de transformação contínua da realidade, né? É, como o Engels irá dizer, a unidade material do mundo. A unidade material do mundo, segundo o Lukács, é composto de diversas esferas. Então, por exemplo, o ser é histórico, o ser é movimento, um movimento cheio de contradições, ok? Mas há esferas, né? Que o Lukács vai identificar, e aqui está bem identificada. Segundo o Lukács, você tem uma esfera do ser, que é a esfera inorgânica, certo? Então, na esfera inorgânica, ou na esfera fisico-química, as transformações, a historicidade, se dá no transformar constantemente no outro, certo? Então, a matéria vai se agregando, né? De uma explosão, antimatéria, matéria, matéria escura, energia escura, né? Então, você vê uma nebulosa ao redor de uma estrela que explodiu as suas camadas exteriores, forma um cinturão, né? Que depois vai formar planetas, né? Isso quer dizer, essa matéria pulverizada se transforma em planeta, o planeta vai se transformando internamente, né? E vai formando, no caso da Terra, né? Formando oceanos, formando vulcões, tá certo? Isso quer dizer, é uma esfera do ser que cria as condições para o surgimento de outra esfera do ser, que seria a esfera biológica, certo? Essa esfera biológica, que é a esfera da vida, não produz outra coisa. Produz, vamos dizer assim, o mesmo, né? O mesmo, é óbvio, com diferenciações, certo? Então, o mesmo nunca é o mesmo, certo? Não há uma identidade completa, não existe no universo nem o ser igual ao outro, certo? Há sempre uma diferença, por mim ou é que seja. Então, nessa esfera da vida, na chamada esfera biológica, né? Na esfera orgânica, né? Lembrando a nossa ministra, né? Que viu Jesus Cristo numa goiabeira. Uma goiaba vai produzir, por meio de toda a sua historicidade, o seu desenvolvimento, Outra goiaba, um caju vai produzir, outro caju, né? E aí vai, certo? Bem, dessas, veja agora, a esfera do ser biológico só é possível pela esfera anterior, que é a esfera inorgânica. E dessa esfera do ser biológico vai se destacar o ser humano, cujo fundamento é natural, né? Nós somos produto de uma longa evolução, né? Não uma evolução direcionada, né? Mas uma evolução, né? Uma mudança constante de herança de caracteres diferentes que são selecionados pelo ambiente de diversas formas, o que foi descoberto por Darwin, né? E desenvolvido pelos biólogos evolucionistas. Mas essa espécie tem uma forma, né? Um conteúdo, aliás, diferente de se relacionar com a natureza. E é essa esfera que vai, que se inaugura, que é a chamada antropogênese, sociogênese, que vai fundar, né? Que é o ser social, aliás, né? Porque o que funda o ser social é esse metabolismo diferente dessa espécie homo sapiens, né? Porque o metabolismo é orientado, né? O metabolismo é subjetivamente orientado, por meio de uma categoria que o Marx vai destacar, né? E que o Lukács vai fazer todo um trabalho na ontologia de aprofundar essa categoria que é o trabalho. Então, o trabalho vai fundar o ser social. Mas o ser humano é uma síntese de todo o ser. Ou seja, tanto do ser indorgânico, como do ser orgânico e do ser social, né? Então, isso é muito interessante, gente, porque eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de uma visão, uma leitura que foi muito, que durante um certo período foi hegemônica no movimento operário internacional e no marxismo, né? Que eu vou citar aqui é o materialismo dialético e histórico do Stalin, tá certo? Que é uma parte de uma outra obra. Mas ele vai dizer uma coisa, vocês vão ver aqui. O materialismo dialético é a teoria geral do partido marxista-leninista. O materialismo dialético é assim chamado porque a sua maneira de considerar os fenômenos da natureza, o seu método de investigação e de conhecimento é dialético. E a sua interpretação, a sua concepção dos fenômenos da natureza, a sua teoria é materialista. O materialismo histórico estende os princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social. Aplica estes princípios aos fenômenos da vida social, ao estudo da história da sociedade. Perceberam aí? Veja bem, o materialismo dialético, né? Ele considera os fenômenos da natureza de maneira dialética. Então, veja, a base da compreensão dos fenômenos da natureza, essa base é aplicada aos estudos da sociedade. Ou seja, as bases do estudo, a legalidade que é própria do ser natural, tanto inorgânico como orgânico, é aplicada a uma outra esfera do ser, que seria o ser social. Daí, essa leitura resultar, é óbvio, em um marxismo vulgar, em um marxismo que é determinista, mecanicista, né? Aquele materialismo histórico dialético, que vai dizer que tudo se resume ao econômico, né? E outras leituras mais refinadas, mas que vão se alicerçar nessa visão, como estruturalismo, né? E até certas leituras do Lukács, né? Ao reduzir tudo ao aspecto do trabalho, que não é só isso, tá bom? Então, é importante esse debate, essa compreensão das esferas distintas de um mesmo ser, que é o mesmo ser material, que se desenvolve de maneiras distintas. Então, você não pode reduzir as leis da biologia às leis da fisico-química. Do mesmo jeito, você não pode reduzir as leis, né? Aos nexos, né? A organização do ser social, você não pode reduzir as leis biológicas, ou as leis fisico-químicas, né? É bom sempre destacar que uma das vertentes do positivismo era reduzir, era tentar compreender os fenômenos sociais a partir de uma legalidade natural, certo? Então, essa é uma das grandes conquistas da ontologia do ser social de Lukács, né? Ou seja, cada esfera do ser tem sua legalidade dentro de uma estrutura mais ampla do ser. O ser é histórico, o ser é movimento, o ser é contraditório, né? Mas você não pode reduzir uma coisa, uma esfera do ser, a outra esfera do ser, certo? Então, até o próximo encontro. Se vocês tiverem alguma pergunta e tudo mais, nós podemos preparar um outro vídeo para aprofundar mais isso. Nós sempre vamos estar levando isso em consideração, ok? Então, até a próxima, pessoal!